A primeira coisa que o presidente Lula vai fazer é ir da vigília, abraçar o pessoal, agradecer as pessoas que estão lá, os amigos, a militância, pessoas que estão há 580 dias sem deixá-lo sozinho aqui nesse período. Ele acha isso muito significativo e importante. E depois ele segue para São Paulo e vai entrar de novo na sua vida pública pela porta de onde ele saiu, o Sindicato dos Metalúrgicos. Vai encontrar os amigos, vai implantar a militância, vai conversar com o pessoal e vai se manifestar no Sindicato dos Metalúrgicos.